Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Boca mata, papo na mim, O na na rola, o cego é saí, E cego, e a cego, Toco quente, o na na rola, Toco mona, e suma siá, Toco lia, na e e longa, Jesu Cristo, tamben a cuja, Aleluia, aleluia, E muna e, aleluia, Aleluia, lo cego, muna e, Aleluia, aleluia, o santo na e, Jesu Cristo, tamben a cuja, O na na rola, o cego é saí, E muna e, aleluia, o santo na e, E muna e, aleluia, o cego é saí, Aleluia, aleluia, lo cego, muna e, aleluia, Aleluia, Deus santo na eis Jesus Cristo, amém, amu eis Bolíva, deagami, bolí, embe, lai Papo nami, bato, misa eis Papo nami, bato, santo na eis Jesus Cristo, amém, amu eis Papo nami, bato, santo na eis Papo nami, bato, misa eis Papo nami, bato, santo na eis Jesus Cristo, amém, amu eis Aleluia, aleluia, tempo na eis Aleluia, aleluia, no comu na eis Aleluia, aleluia, cruzado na eis Jesus Cristo, amém, amu eis Jesus Cristo, amém, amu eis Jesus Cristo, amém, amu eis Papo nami, bato, santo na eis Aleluia, 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 aleluia Aleluia, tempo na eis Aleluia, aleluia, do comu na eis Aleluia, aleluia, cruzado na eis Jesus Cristo, amém, amu eis Aleluia, cruzado na 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 eis Jesus Cristo, amém, amu eis Tchau, tchau.